Que tipo de material extraterrestre encontraram no pingente de Tutankhamon? Quem escreveu esse código gigante cheio de desenhos e inscrições secretas? Será que os alienígenas visitaram a Terra? Assista até o final e você vai descobrir tudo isso! Vamos nessa! Caverna de Royston O que você está vendo agora é uma caverna artificial, descoberta em agosto de 1792. O curioso é que já se passaram mais de 300 anos desde a descoberta, mas sua origem ainda é desconhecida. Durante as escavações, descobriram que a caverna de Royston tem dois andares de formatos diferentes. O mais interessante é que ambos os andares possuem diferentes imagens esculpidas. Curiosamente, elas foram pintadas na mesma época em que a caverna foi construída. Em geral, como cientistas descobriram, as imagens têm um caráter religioso. No entanto, eles não conseguiram descobrir seu propósito. Segundo uma das teorias, os cavaleiros templários usavam a caverna como local para reuniões secretas. Outros historiadores afirmam que diferentes imagens mostravam símbolos maçônicos, que poderiam ter relacionado a caverna ao rei Jaime I, que era maçom. Falando nisso, ele tinha uma casa naquela região, o que é mais uma evidência da teoria. Baseando-se em outras descobertas, essa caverna foi o lar de muitos eremitas, que desenharam tudo isso apenas por diversão. O que também foi descoberto é que a caverna era um armazém, pertencente à igreja local naquela época. De qualquer forma, as imagens nessas paredes têm uma origem antiga, mas elas foram feitas de forma cuidadosa, caso contrário, não teriam sido preservadas até hoje. Isso me faz pensar se houve algum tipo de civilização avançada envolvida na construção da caverna. Alguns cientistas também consideram essa possibilidade. Apesar deles serem muito céticos, os desenhos nas paredes são muito estranhos. Quando se fala de descobrir uma caverna antiga, isso não significa que sempre vão encontrar lá um artefato alienígena ou um desenho estranho. No caso das cavernas Waxan, por exemplo, elas são inexplicáveis pelo seu formato e estrutura. Assim, as cavernas Waxan formam um complexo inteiro, consistindo em vários túneis feitos à mão na China. É um lugar muito famoso até os dias atuais. Apesar disso, ninguém conseguiu descobrir o motivo dela ter sido construída. A caverna tem um significado semelhante ao da montanha Waxan, que fica na mesma região. Ao mesmo tempo, você vai levar um dia inteiro para ir da caverna até a montanha. Waxan é traduzido como montanha da flor. Ela recebeu esse nome porque os cinco picos da montanha se assemelham a uma flor de lótus. Muitos templos, mosteiros e outros lugares de importância religiosa estão situados lá. Vamos voltar às cavernas. Esse complexo inclui mais de 30 artefatos encontrados lá há pouco tempo, em 1999. Primeiro, o que chama a atenção nessas cavernas é o tamanho. Por exemplo, a caverna chamada Palácio Subterrâneo é a maior desse complexo e tem uma área de 12.600 metros quadrados. Muitos pesquisadores e visitantes ainda perguntam quem, por quê e como poderiam ter feito tais obras em grande escala. Ninguém estaria tão surpreso se uma caverna comum tivesse sido feita. De qualquer forma, as cavernas Waxan não são comuns. Primeiramente, quase não existe écula dentro. Isso faz os pesquisadores pensarem se foram pessoas com alta tecnologia que construíram as cavernas. Mas elas não poderiam ter vivido nos tempos antigos. Em segundo lugar, sempre que as pessoas passeiam pelo complexo, cada visitante vai perceber que a caverna foi planejada cuidadosamente. Aqui você vai encontrar muitas escadas, pontes de pedra, diferentes colunas e passagens. Isso nos mostra que os construtores tinham um plano definido e fizeram tudo rigorosamente. Por outro lado, essa tecnologia não poderia ter existido naquela época. Um terceiro fator que indica algumas civilizações avançadas participaram da construção das cavernas. São os vestígios de maquinário pesado. Afinal, seria totalmente impossível fazer tudo isso sem eles. A estrutura montanhosa em camadas não teria permitido fazer tudo aquilo com ferramentas rudimentares. Além de tudo isso, a superfície da parede interna está inclinada na mesma medida que o lado de fora da caverna. É uma simples coincidência ou essas criaturas que construíram a caverna sabiam mais do que nós imaginamos. Até agora ninguém sabe a resposta. Muito provavelmente não foram pessoas comuns que construíram as cavernas. Bíblia do Diabo É exatamente sobre esse livro misterioso que vamos falar agora. Segundo uma lenda, o monge eremita de uma pequena cidade da República Tcheca cometeu um pecado grave que ninguém poderia perdoar. As pessoas queriam aprisionar ele pelo resto da vida, mas o monge ofereceu a eles algo muito valioso em troca. Ele queria que o perdoassem, enquanto ele escreveria um livro incrível que abençoaria o mosteiro por vários séculos. Curiosamente, o monge teve apenas uma noite para escrever esse livro. As pessoas concordaram, enquanto o eremita alemão cumpriu sua promessa. A Bíblia do Diabo foi feita em apenas uma noite e pesava mais do que 70 livros. Para criá-la foram necessários 160 peles de burro. Obviamente, nem o homem mais produtivo do mundo conseguiria escrever tão rápido e tão bem feito. Por isso, é muito provável que o monge tenha vendido sua alma ao diabo para que aqueles moradores o perdoassem. Esse códice tem a única imagem medieval do diabo daquele tamanho. A imagem está na página 290 e destacada, entre outras ilustrações. Ela tem outra coloração e estilística. Ao mesmo tempo, essa página é mais escura que as outras. Ao estudar o livro pela primeira vez, as pessoas deixaram o ceticismo um pouco de lado e pensaram se aquilo poderia ser resultado do trabalho de alguma criatura mística. De um demônio, como diz a lenda, ou de uma civilização avançada, sobre a qual não sabemos nada até agora. Uma das evidências que fez muitos pensarem assim foi uma faixa de pele de arminho nos quadris do diabo representado no livro. Naquela época, era quase impossível fazer uma representação como essa. Portanto, o monge não teria conseguido fazer tudo sozinho. Existem ainda mais mistérios escondidos nas páginas além da imagem. Oito páginas depois estão borradas com tinta preta, como se alguém decidisse cobrir o que estava escrito lá para sempre. Era a premonição de algo terrível ou algo pior? Nunca vamos saber. O que você acha? Quem poderia ter escrito esse livro? Afinal, mesmo se não acreditarmos na lenda sobre ele ter sido feito em uma noite, ainda teria sido difícil criar algo como aquilo nos tempos antigos. Talvez seja melhor a gente ir até o Oceano Pacífico. Lá não há livros antigos ou desenhos assustadores em rochas. Por outro lado, você pode encontrar bolas alienígenas que até agora ninguém consegue explicar. Elas foram descobertas da seguinte maneira. Em 2014, um meteorito passou pela atmosfera da Terra. Quase dez anos depois, algumas pessoas foram ao Oceano Pacífico, no mesmo lugar onde passou o meteorito, para procurar os fragmentos que poderiam ter se soltado. A equipe se baseou na velocidade registrada do meteorito e calculou sua trajetória e o lugar onde, supostamente, poderiam encontrar fragmentos. Eles foram procurá-los e quase imediatamente encontraram várias bolas lá. A princípio, as pessoas pensaram que eram pedaços comuns de meteorito. No entanto, no decorrer do estudo, ficou claro que elas não eram como as demais. Tudo aquilo se tratava de uma formação esférica totalmente nova. Mesmo levando em conta que vieram do espaço, sua composição era muito diferente e não se assemelhava à dos outros meteoritos. É possível que as esferas tenham vindo dos confins do Sistema Solar? Sim, isso poderia ter acontecido. De qualquer forma, as pessoas não conseguiram descobrir a verdade devido à falta de informação. Há uma teoria de que esse meteorito era uma nave alienígena que se acidentou, foi rapidamente consertada e voltou ao seu planeta de origem, deixando aqueles pequenos pedaços no fundo do oceano. E claro, eles eram exatamente os artefatos que os cientistas encontraram. É por isso que não podemos compará-los com meteoritos comuns. A composição de uma nave fabricada e uma rocha do espaço com certeza são diferentes. Múmias do Peru Em 2017, ocorreram grandes escavações no Peru. Durante elas, os pesquisadores descobriram várias múmias. A maioria delas era comum e não tinha nada de especial. Mas algumas daquelas múmias eram incrivelmente interessantes. O fato é que elas tinham uma composição única, diferente de qualquer outra. Até mesmo, os cientistas afirmaram que esses exemplares não faziam parte da nossa evolução terrestre. Por exemplo, uma múmia de três patas era uma fêmea e sua altura era cerca de 170 centímetros. Segundo as análises feitas naquele momento, sua idade ultrapassa 1.500 anos. Ela não tem orelhas, possui um crânio alongado e seu DNA não se parece com o humano. Mas também, ninguém precisa ser um cientista para olhar sua aparência e entender que a múmia não tem nada a ver com o ser humano. Apesar disso, o tempo foi passando e o mundo científico perdeu seu interesse nessas múmias. As pessoas achavam que elas pareciam estranhas e muito provavelmente eram boas falsificações e com a intenção de confundir os cientistas e dar uma falsa esperança de contato com seres alienígenas. Seis anos se passaram quando, de repente, eles começaram a estudar essa questão novamente. Curiosamente, alguém continuou pesquisando essas múmias e finalmente declarou que elas tinham uma origem natural. Ou seja, não eram uma farsa. Várias análises altamente tecnológicas foram feitas. Todas elas confirmaram essa declaração. Em uma das conferências mais recentes, os cientistas entraram em um consenso e voltaram aos estudos. É bastante provável que em breve vamos descobrir algo novo. Afinal, como podemos deduzir pela aparência delas? Essas criaturas podem ter vindo de outro planeta. Elixir da Imortalidade Não é só a gente que deseja viver para sempre, tendo muitas ambições e o desejo de acompanhar o desenvolvimento do mundo sem parar. Isso também era típico na Antiguidade. Naquela época, pelo que parece, as pessoas eram ainda mais obcecadas por isso. Chegou ao ponto de tentarem encontrar o Elixir da Imortalidade, preparar e tomar diversas substâncias sem se preocupar com a saúde. Uma dessas poções misteriosas foi descoberta em um túmulo antigo na China. O líquido estava em um pote de bronze. Devido ao seu cheiro, os cientistas pensaram que era uma bebida alcoólica. No entanto, a pesquisa de laboratório revelou que o líquido consistia basicamente em nitrato de alumínio, de potássio. Esses ingredientes são mencionados em um antigo texto taoísta como os principais elementos para fazer um medicamento contra a morte. Até pouco tempo atrás, as pessoas consideravam que a busca por esse Elixir fosse uma lenda. No entanto, foi descoberto que isso realmente existiu no passado e era muito popular. Como os historiadores dizem, as pessoas daquela época nunca teriam conseguido a forma da imortalidade. Os métodos antigos não chegavam nem perto disso. Por isso, somente criaturas avançadas poderiam ter ensinado a verdadeira fórmula para eles. Pingente de Tutankhamon O túmulo desse famoso faraó foi descoberto em 1922. Tinha muitas decorações, o que não surpreendeu ninguém. Mas entre elas, havia algo que deixou os cientistas totalmente surpresos. Estou falando do pingente que tinha um pedaço de vidro da Líbia. O vidro da Líbia, para quem não sabe, é um vidro de rocha amarela que é frequentemente encontrado em todo o mundo. No entanto, a atenção dos cientistas está focada naquele vidro amarelo que foi encontrado no Egito. O fato é que ele tem uma composição completamente diferente lá. Os pesquisadores discutiram por quase um século sobre a origem do vidro. Alguns disseram que ele foi formado quando um raio atingiu a areia. Outra teoria diz que o vidro poderia ter sido formado a partir de antigos vulcões na Lua, que não existem mais, do impacto de um meteorito na areia ou também de um meteorito que se fragmentou no ar. No final do século XX, as pessoas declararam que esse vidro do pingente do faraó tinha mais de 30 milhões de anos. Depois disso, uma investigação mostrou que aquele material tinha um grão de quartzo coberto por uma mistura de argila e óxido de ferro ou titânio. Todos nós sabemos que os antigos egípcios eram incrivelmente desenvolvidos. Podemos deduzir isso por suas pirâmides, mas a esse ponto? Não sei, parece até que foram os alienígenas que participaram da criação do pingente de Tutankamon e de outras pedras semelhantes. Possivelmente esse material veio de outro mundo e foi apresentado ao faraó durante o encontro com os aliens. O fato é que simplesmente não existem outras pedras como essa. Os cientistas descobriram que para criar esse vidro, era necessário ter um forno com uma temperatura de cerca de 3 mil graus Celsius. O problema é que naquela época, isso simplesmente não existia. A investigação de alguns artefatos parece não terminar nunca, como no caso do pingente de Tutankamon. As pessoas continuam estudando ele porque esse faraó é um dos mais conhecidos. De qualquer forma, há outras descobertas menos populares, mas não menos misteriosas. A cabeça de pedra colossal da Guatemala é uma delas. Foi encontrada há 50 anos no meio de uma selva. A descoberta logo começou a chamar a atenção, mas pela falta de informações, as pessoas logo se esqueceram dela. Também devemos levar em conta o fato de que uma parte da cabeça foi destruída, seja por causas naturais ou pela ação humana. O ânimo por essa descoberta voltou à tona após o lançamento de um filme sobre a antiga tribo maia, com a cena dessa cabeça. As pessoas não iriam esquecer isso de novo, mesmo considerando o fato de que o artefato estava quebrado. Eles recorreram à literatura antiga e curiosamente não encontraram nenhuma pista sobre a construção desse objeto. Descobriram que todos os povos que viveram naquele território pensavam que a cabeça foi criada por seus ancestrais, enquanto seus ancestrais pensavam o mesmo. E se eu te falar que foi construído por aliens? Bem, parece que ninguém, além deles, poderia ter esculpido aquela pedra. Além disso, o rosto que as criaturas queriam retratar não se parecia com nenhum daqueles nativos. O que favorece a teoria sobre os alienígenas. Você pensou que objetos alienígenas só podem ser encontrados na Terra? Claro que não, eles também podem ser encontrados no espaço, porém é mais difícil de perceber isso por lá. E aqui está um deles. Esse é o Oumuamua, o primeiro objeto interestelar que foi visto passando pelo Sistema Solar. Assim que foi encontrado, as pessoas fizeram teorias. Ele tinha uma origem natural que ainda não conhecemos, ou era uma nave espacial alienígena. Ele foi visto pela primeira vez em 2017 com a ajuda dos melhores telescópios. A trajetória hiperbólica apontava para sua origem extrasolar, diferente dos asteroides que todos conhecemos. A análise da capacidade reflexiva do objeto também mostrou algo especial. A razão de aspecto do Oumuamua era de no mínimo 5 para 1. Tudo isso apontava para um objeto com características que os astrofísicos nunca viram antes. E mesmo assim, isso não acabou com o ceticismo. E os cientistas sempre encontravam novos argumentos a favor da origem natural do objeto. Isso durou apenas enquanto os dados foram divulgados. Oumuamua começou a acelerar de uma forma totalmente inesperada. Em outras palavras, ele não estava se movendo como qualquer objeto natural deveria se mover. Inicialmente, esse comportamento foi associado à atividade de um cometa. Mas essa teoria logo foi descartada, porque não foi encontrada nenhuma cauda de cometa. É bem provável que fosse de fato uma nave espacial alienígena, ou alguma sonda extraterrestre que chamou nossa atenção. É uma pena que o objeto esteja tão longe agora, e não tem como chegar mais perto dele para estudar com mais detalhes. E se eu te disser que a Terra pode ser plana? Essa e outras histórias sobre o espaço estão esperando por você agora. Deixa eu te avisar que tudo o que será dito aqui não passa de teorias malucas. Ninguém tem certeza de nada, e eu só estou compartilhando informações curiosas que você pode gostar. Agora sim, vamos nessa! A Terra é redonda? Séculos atrás, essa questão intrigava as pessoas. Eles não tinham uma resposta, mas hoje todo mundo sabe. É claro que sim. Veja as fotos do espaço, as transmissões ao vivo da ISS, ouça o que os astronautas dizem e assim por diante. Mas o que você pensa disso? O que você está vendo aqui é uma foto de um suposto laboratório secreto americano em 1972. A foto, tirada de um suposto satélite, mostra que a Terra é na verdade um poço, e ao nosso redor existe uma enorme galáxia. Então é provável que todas as pessoas que viajaram ao espaço estão mentindo, estão apenas encenando para as câmeras, e a população sofreu uma lavagem cerebral. Mas por que fariam isso? Com que finalidade? Já que a Terra está cheia de montanhas e vales, então suporíamos que nosso planeta é uma enorme mina, e pessoas estariam usando ela para extrair os seus recursos. Não é à toa que a trajetória de decolagem dos foguetes é um grande arco. Na teoria, é para colocar o objeto em órbita. Mas se você olhar as fotos novamente, tudo se encaixa. Eles voam nesse ângulo para chegar onde a vida realmente está acontecendo. Alguns cientistas estão debatendo uma teoria diferente sobre o nosso sistema solar. Eles acreditam que a galáxia pode ser igual a uma mesa de sinuca, onde os planetas são as bolas que estão sempre batendo, resultando na formação de novos planetas. Essa teoria foi levantada pelo cientista e psicanalista Immanuel Velikovsky, em seu best-seller de 1950, Mundos em Colisão. Segundo o autor, há mais de 3 mil anos, algo enorme atingiu Júpiter, e um novo corpo surgiu. Ele vagou por muito tempo nessa mesa de milhar e causou muitas catástrofes por causa de sua velocidade. Porém, logo ele desacelerou e se transformou no que hoje chamamos de Vênus. Claro, a maioria dos físicos e químicos rejeitou a teoria de Velikovsky. Em parte, porque viola as leis de Newton. Mas tem outro motivo. Os planetas têm diferentes composições. Então, Vênus nunca poderia ter sido parte de Júpiter. No entanto, ninguém foi capaz nem de refutar completamente, nem de provar essa teoria. Você nunca deve ter ouvido falar dessa teoria das mesas de bilhar. Mas com certeza já ouviu falar do Big Bang. Em resumo, ela diz que o universo está em constante expansão e resfriamento, que surgiu da explosão de partículas minúsculas. Mas e se esse Big Bang fosse causado por uma grande colisão? De acordo com uma teoria que se tornou pública em 2001, haviam dois universos que colidiram para formar esse que vivemos hoje. A expansão do universo acontece por ter muito mais desses universos. E eles estão sempre em colisão em algum lugar do espaço, de forma contínua. No entanto, ninguém nunca disse que o nosso universo não poderia colidir com outro do mesmo tamanho, o que criaria um ambiente completamente novo para a vida. Buraco Negro Todo mundo conhece os livros de física ou do filme Interestelar. Aliás, se você ainda não assistiu, assista. É um filme excelente. O Buraco Negro é um ponto do espaço onde a gravidade é tão forte que nada, incluindo a luz ou outras ondas eletromagnéticas, tem força suficiente para escapar. Por causa disso, esses buracos sugam tudo o que está por perto. Normalmente, esses buracos surgem de estrelas que colapsaram durante explosões de supernovas. Já terminamos com os Buracos Negros, mas a natureza sempre nos dá uma simetria perfeita, não é? Em tudo na vida há algo oposto. E já que existem buracos negros, por que não existiriam buracos brancos com efeito oposto? Se o Buraco Negro suga tudo ao seu redor, os buracos brancos, pela lógica, afastariam tudo. Talvez seja por isso que nunca os vimos antes, porque é impossível chegar perto deles. Analisando os últimos anos, vemos que estamos caminhando para a realidade virtual. Por causa disso, existem entusiastas que acreditam que todo o universo é uma ilusão. Eles dizem que nossos corpos não são tridimensionais, mas sim 2D, imersos em um mundo virtual. A princípio, essa teoria parece completamente estúpida. Mas se você se aprofundar, aos poucos ela vai te... dominando. Essa ideia é baseada na suposição de que na nossa realidade, o espaço e tempo não são contínuos. A resolução da nossa imagem não pode ser aumentada. Algo como a pixelização ocorre após muita ampliação. Se você acredita nessa teoria, então o nosso universo existe apenas em duas dimensões, enquanto a terceira não passa de uma mentira. O engraçado é que essa teoria não pode ser refutada. É impossível se mover mais rápido que a luz. E isso sugere que é impossível descobrir o que está além dela, ilusão ou realidade. A teoria é intrigante. Não olhe para um ponto. Aqui temos uma teoria muito mais tangível, mas que não perde a sua originalidade. Nós sabemos que ao prestar atenção no tempo, ele manterá aquela velocidade de tic-tac do relógio. Mas quando você para de prestar atenção e se distrai, o tempo literalmente voa. O que é isso? Simples descuido ou um padrão? Diante disso, alguns cientistas acreditam que se olharmos o universo ou parte dele por muito tempo, essa ação o destruirá. Segundo esses cientistas, cerca de 4% de todo o espaço é ocupado por matéria, rochas, água, vidro e outros materiais. Cerca de 25% é matéria escura. O que você nunca viu porque é impossível. Mas com certeza existe, como mostrado pela gravidade e seus efeitos em objetos no espaço. E os outros 70% são feitos do que chamamos de energia escura. Ela levanta ainda mais dúvidas do que é a matéria escura. Os cientistas não sabem o que é, mas é essa força invisível, na opinião deles, que está acelerando a expansão do universo. Esse assunto tão interessante não poderia deixar de atrair cientistas, mas um deles fez uma observação curiosa. Na opinião dele, observar um objeto pode afetar ele. E que seria um fato? É o mesmo princípio que se aplica à energia escura que está ao nosso redor. Em outras palavras, se observarmos a energia escura, podemos interromper seu relógio quântico interno, o que por sua vez faria com que a matéria retornasse a uma forma anterior de sua existência. É por causa disso que o tempo pode desacelerar e, em teoria, colapsar o universo. Buracos negros de novo! Sim, nós falamos deles agora há pouco. E como você se lembra, eles atraem tudo ao seu redor. E isso é verdade. Mas por alguma razão, muitas pessoas pensam que se você entrar em um buraco negro, será destruído para sempre. Você será apagado e não existirá mais. Parece assustador, não parece? Até daria para fazer um filme de terror sobre isso. Mas, na verdade, cientificamente falando, isso não é verdade. Se você fosse um observador externo, daria para ver que se algum objeto absorvesse outros no universo, não faria sentido o mundo existir. Por isso, podemos concluir que os objetos atraídos por um buraco negro continuarão existindo. As informações sobre eles não são apagadas, mas provavelmente eles mudarão de forma ou vão parar em uma realidade alternativa. Em qualquer caso, continuam existindo. A lua gira? Os cientistas fazem essa pergunta de tempos em tempos e apresentam novas teorias. Mas veja você mesmo. Pense na lua ou só olhe pela janela. Você acha que ela está se movendo ou que ela está parada? Na verdade, ela está se movendo, porém, bem devagar. Uma volta demora cerca de um mês. Porém, você também deve lembrar do fato de que a lua só gira em torno de seu próprio eixo, mas também em torno da Terra. Portanto, esse satélite natural está sempre variando para nós com a mesma face. Esse efeito é chamado de rotação síncrona. É por isso que você nunca verá toda a lua daqui da Terra. Metade dela sempre permanecerá escondida, e você só poderá vê-la indo para a lua em sua face oculta. Pulsares são rádios alienígenas? Esse é um tópico muito interessante. Muitas teorias partem daqui, e eu vou te contar uma delas. Alguns cientistas pensam que os pulsares não são apenas uma fonte de radiação aleatória que chega à Terra, mas uma forma dos aliens falarem conosco. Caso alguém não saiba, um pulsar é uma fonte de radiação eletromagnética, que é lançada a cada segundo como uma rotação. Todos esses feixes de energia passam pelo universo, o que poderia muito bem ser como ondas de rádio com algum tipo de mensagem. E na verdade isso é bem possível, porque nós humanos ainda não estamos tão avançados em relação a isso. No entanto, até agora nenhuma mensagem extraterrestre foi decifrada. Todos os registros de emissões não são nem parecidos, e além disso, a frequência sempre muda. Porém, existem tantos pulsares que os cientistas pensam que algo está criptografado neles. O que você acha disso? Será que os aliens poderiam estar se comunicando com a gente dessa forma, ou é tudo uma baboseira? Planeta X Em 1995, uma americana em um bate-papo online contou uma história impressionante. Ela conta que teria sido abduzida por aliens há não muito tempo. O objetivo deles era bem claro, implantar uma anteninha em sua cabeça, onde os aliens poderiam transmitir pensamentos e avisos para salvar a humanidade. Uma de suas primeiras mensagens foi um aviso sobre o planeta X, que estava se movendo em direção à Terra e inevitavelmente colidiria com ela. Curiosamente, de acordo com os aliens, o planeta não tem órbita e não está ligado a nenhum outro sistema. Por isso, as pessoas não sabem dele. Dado o tamanho do corpo que se move em nossa direção, após a colisão, uma catástrofe em massa aconteceria, causando o fim do mundo. É engraçado, mas uma mulher normal foi capaz de causar pânico suficiente para o pessoal da NASA ter que tranquilizar a população. Os funcionários disseram que seus satélites mais potentes detectariam esse planeta e eles avisariam as pessoas. Mas o povo acha que eles não teriam nos contado sobre nada. Nesse caso, o caos reinaria. Se contarmos os anos que já se passaram desde o aviso, então o momento da colisão, segundo a mulher, está muito próximo. Vamos voltar à Terra. Há muitos lugares misteriosos e pouco estudados em nosso planeta. A seguir, você vai descobrir o que o continente mais frio, a Antártida, esconde. Objeto misterioso Geralmente, as pessoas registram em vídeo coisas misteriosas no céu, tipo OVNIs. Mas dessa vez, alguém registrou um estranho objeto em vídeo que parece ter feito um pouso de emergência em algum lugar no Atlântico Sul, perto da Antártida. A nave alienígena aterrissou no pé do Monte Paget e deixou um longo rastro atrás dela, possivelmente causado por um pouso de emergência. No entanto, embora pareça um OVNI, há pessoas que estão convencidas de que estamos olhando para o desaparecido voo 370 da Malaysia Airlines que sumiu. Outros veem como destroços de um helicóptero que desapareceu na Antártida em 1982. Outros dizem que é o Godzilla, você pode ver a crista saliente do monstro. Outros ainda sugerem que é o monstro do Lago Ness, ou um submarino da Segunda Guerra Mundial, no qual os militares do Terceiro Reich fugiram para uma base secreta na Antártida, e que congelou no gelo. Mas peço aos céticos que não se preocupem. Há suposições mais sensatas. Alguns acreditam que o objeto é um pedaço proeminente de rocha ou geleira que deslizou em costa abaixo. Mas, curiosamente, a explicação mais racional levanta mais perguntas. A verdade é que os traços do objeto são muito lisos. Seria um deslizamento natural ou uma queda de emergência? O que você acha disso? O local onde o último objeto foi encontrado com a ajuda do Google Maps, embora pouco povoado, é habitado por cientistas. Por que não pedir a eles para irem às coordenadas e verificarem? Será porque os cientistas combinaram com os alienígenas? Sinceramente, eu não acredito que as pessoas que vivem lá simplesmente não tenham notado nada. Curiosamente, essa entrada da caverna ou algo do tipo também não foi notada por eles. É curioso que você só pode ver a caverna nessa foto tirada por um satélite no ano de 2007. Em todas as outras imagens, a caverna está completamente coberta de neve. Se você ampliar a imagem, pode ver que há alguns traços escuros no gelo. Não está claro de onde eles vieram, porque não há nada parecido por perto. Talvez os traços sejam uma plataforma aparecendo sob a neve e o gelo, ou talvez algo mais sério. Alguns acreditam que a marca foi deixada pelos carros que entraram na caverna. Ao mesmo tempo, a caverna tem 80 metros de altura e ainda não há sugestões de quais mecanismos foram levados para lá. E se essa caverna for uma base escondida de alienígenas construindo algo enorme? Algo que vai escravizar o mundo? Ou se falarmos de teorias mais realistas, pode ser um hangar secreto de algum governo realizando experimentos proibidos? Bem, o local está escondido de olhares curiosos. Ninguém vai voar até lá, e muito menos entrar. Para mim, é o lugar ideal para implementar planos sinistros. Eles sobreviveram a 30 eras glaciais e vão sobreviver a nós. Você pode pensar que estou falando de uma tradição ou de um lugar. Algo inanimado, mas não. Estou falando da pequena criatura chamada Tulberdia, encontrada na Antártida. É um tipo de animal que vive embaixo de rochas no interior dos picos das montanhas. Mesmo depois que foi descoberto, poucas pessoas conheciam a criatura, mas sabiam da existência dela. E como os experimentos mostraram, não sabiam nada. Essas pequenas criaturas são encontradas em todo o mundo, e várias espécies vivem em raras áreas livres de gelo espalhadas pela Antártida. No entanto, é um lugar com condições extremas, pouca comida, salvo fungos microscópicos e bactérias raras. De alguma forma mágica, eles conseguiram sobreviver a dezenas de eras glaciais. Além disso, sobreviveram a mais de 30 eras glaciais sem se mover mais do que alguns quilômetros, e sem entrar em contato com outros animais da mesma espécie. Por muito tempo, as criaturas ficaram presas entre o gelo mortal e a toxicidade assassina, mas sobreviveram mesmo assim. Às vezes, não é necessário cavar fundo no subsolo para encontrar algo incrivelmente misterioso, e ao mesmo tempo, inexplicável. Basta usar informações de satélites e ver uma escada para lugar nenhum, bem no meio da Antártida. Alguns estão convencidos de que a escada é a prova da existência da cidade perdida de Atlântida. Enquanto outros sugerem que é uma base para naves extraterrestres, e a escada são dutos de ventilação para uma enorme colônia subterrânea. Clique no botão curtir se você também não entende porquê, sabendo as coordenadas de um lugar misterioso que pode potencialmente esclarecer a história da humanidade, e as pessoas não investem dinheiro numa expedição até lá. Eu nunca entendi isso, e provavelmente nunca vou entender. Ainda não acabamos de ver todos os objetos estranhos encontrados no Google Maps. Dessa vez, nas novas coordenadas, você pode encontrar coisas estranhas que dificilmente seriam algo natural. Em primeiro lugar, estão organizados em fila, o que já indica que não é algo natural. Em segundo lugar, estão sozinhos, no meio do nada. E em terceiro lugar, não pode ser uma falha da câmera ou do mapa, porque todos os objetos são diferentes, então nem estão duplicados, nem é um erro na imagem. A grande questão são as manchas pretas. Muitos acham que isso são entradas para os bunkers subterrâneos de alguma cidade alienígena secreta. Além disso, alguns objetos têm um brilho misterioso. Provavelmente, há algum tipo de sinal. Mas nesse caso, para quem esses objetos podem sinalizar? Para os alienígenas? Também existe uma versão mais pé no chão. Usuários da internet dizem que pode ser uma estação alemã na Antártida, que fica localizada em coordenadas parecidas, chamada Conan Station, aberta em 2001. Se você não levar em conta a aparência da estação, parece fazer sentido. Mas olha as fotos na internet e veja novamente as imagens de satélite. Seria a mesma coisa? Na minha opinião, não é não. Rosto enorme Na internet, há muitas evidências de que gigantes teriam vivido na Terra antes de nós e agora estão escondidos em algum lugar debaixo do solo ou nas rochas. Eu costumava achar essa teoria curiosa, mas só isso. Agora estou achando mais realista, por mais paradoxal que possa parecer. A razão é essa imagem registrada em vídeo pelo satélite. Dessa vez, ele capturou algo como um rosto antigo, com traços distintos. Tem uma testa larga, olhos estreitos, nariz e boca. O rosto tem cerca de 600 metros de largura e 1 quilômetro de comprimento. Pode ser uma pirâmide escondida sob o gelo ou algum tipo de base alienígena. Teoricamente, até poderia ser um gigante atormecido. A seguir, temos outra descoberta relacionada a criaturas extremamente resistentes, ou, para ser mais preciso, relacionadas às esponjas. Elas foram encontradas na plataforma de gelo Filchner Horn, que tem 200 quilômetros de comprimento. É interessante que as criaturas encontradas são capazes de viver na escuridão total e em temperaturas abaixo de zero. Os cientistas não podiam imaginar que, em vez da lama e sedimentos usuais, esponjas estariam nos rochedos. Costumava-se pensar que apenas pequenos grupos de catadores, além de vermes e águas vivas, podiam existir nessas condições. Eles não têm medo de pouca luz e da distância das águas abertas, então se sentem confortáveis nesse lugar. Por outro lado, as esponjas, sendo organismos filtrantes, acham difícil sobreviver no fundo do mar sob a forma de gelo. Como exatamente essas criaturas chegaram ao fundo? Do que elas se alimentam? E quanto tempo elas estão lá? Isso ainda precisa ser descoberto e talvez seja uma revolução no mundo da ciência. Humano ou alienígena? Essa pergunta foi feita pelos seguidores nas redes sociais do autor da próxima foto. O homem estava explorando a Antártida usando o Google Maps e acabou notando essa estranha silhueta em uma das montanhas. A primeira vista pode parecer uma pegada normal de uma pessoa, mas assim que ele mediu a figura para confirmar seu palpite, ficou sem palavras. A figura tinha 23 metros de comprimento. Mesmo que quisessem, dificilmente as pessoas deixariam uma pegada tão grande. Segundo o especialista, isso é uma prova da existência de alienígenas ou algum tipo de criatura como o pé grande. O que você acha dessa descoberta? Poderia ser mesmo do pé grande ou de um alienígena? Ou se não for o caso, o que seria isso? Mesmo que assumamos que realmente havia um alienígena na última foto, como ele acabou em nossa Terra? Ele não poderia ter pulado aqui de outro planeta. Claro que não. Ele veio em uma nave espacial, o que significa que o transporte também está escondido em algum lugar. Pessoas de diferentes partes do planeta procuraram por isso, e um pesquisador da Rússia teve mais sorte. O homem conseguiu encontrar um objeto estranho localizado nas montanhas Bélgica, que ficam na Antártida Oriental. Você tem que admitir que parece muito com um objeto voador. Imagina como tudo mudaria se um OVNI realmente fosse encontrado. Eu considero que encontrar as ruínas de uma cidade antiga tem a mesma importância da descoberta de alienígenas, especialmente quando se trata de uma cidade antiga na Antártida, um lugar extremamente difícil de se viver. Essa foto foi tirada por pesquisadores dessa área. Os cientistas acreditam que o objeto que fotografaram é feito pelo homem, o que significa que ou foi feito por uma civilização antiga ou é obra de alienígenas. O interessante é que relatos de assentamentos nessa área estão em mapas antigos e registros históricos, o que torna a primeira versão mais realista. Por exemplo, no mapa do cartógrafo romano Piri Reis, de 1513, há uma indicação de uma colônia na área da atual Antártida. Acreditar nos mapas antigos sem questionar é uma má ideia. Cientistas não fazem isso, então só podemos torcer para que o aquecimento global revele a verdade e mostre o que está escondido dos olhos humanos há centenas, milhares ou até milhões de anos. Enquanto alguns observam a Antártida à distância, usando satélites, entusiastas vão pessoalmente explorar o território e testemunham coisas bem estranhas. Enquanto os homens navegavam entre as geleiras, um ovni apareceu bem acima da montanha, a algumas centenas de metros de distância. Claramente estava fazendo algo, mas quando percebeu as pessoas, decidiram parar por um instante. Segundo os relatos, todos se sentiram desconfortáveis. Eles tiveram a sensação de que alguém os observava e os escaneava. Talvez os aliens tenham feito uma verificação remota nos observadores, e ao descobrir que eles não fariam nada de ruim, desapareceram atrás de uma rocha. Mas não descarte outras possibilidades. Pode ser que o vídeo seja uma montagem bem feita e os comentários das testemunhas sejam falsos. Isso é tudo, pessoal. Qual descoberta na Antártida mais te surpreendeu? Despreme nos comentários. Obrigado por assistir e até a próxima!